Só escuta, mano Com ele só tá salido Eu te lupa no cair, inveja deles me nota Em Deus P, eu te amasso só porque você é um bota O que te pagaram pra falar da minha mota Se a gente for cobrar, você foge da minha troca Eu te lupa no cair, inveja deles me nota Em Deus P, eu te amasso só porque você é um bota O que te pagaram pra falar da minha mota Se a gente for cobrar, você foge da minha troca Você tá brincando, bate a inspiração Só de ter lembrado dos que foi escravo Você foi físicos, mano, que andava contigo Mas hoje pra não é seu amor Você fala de grana que você não tem Você fala de droga que nunca me viu Você fala de roubo que nunca comprou Se fosse por isso que não se viu Ela me vê de loop, quer sentar com a xó Você paga de gang no meu block, né? A gente me ligando, quer sentar patroa Leixado, mais verde, florescente, tá malo Eu sou só o zoonook, hoje eu tô largado É claro que ela me peca de meu ato Se eu não me conheci, quer saber onde eu moro Ela senta com força, se eu tiver sua vida Ela assusta, se eu amasso, tá no bota Só inveja nem consigo atingir Refletiu na minha lupa que eu nem vi Daqui a pouco tem